Fala galera, e aí? Meu nome é Trujdemóstenes. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Ego. O Ego no Jiu-Jitsu e também o Ego na vida. Beleza? Vamos pesquisar aqui agora no dicionário o significado de Ego. Bom, galera, significado de Ego. Parte central ou nuclear da personalidade de uma pessoa. Psicanálise. Segundo Freud, a personalidade que no âmbito psíquico influencia o comportamento de alguém, partindo de suas próprias experiências e controla suas vontades e impulsos. Conceito. Alguém que tem a cerca de si mesmo. Aí, ó. Figurado. Excesso de consideração, de adoração por apreço. Exagerado por si mesmo. Bora lá, galera. Ó. Vê só. Para o que a gente viu aqui, o significado do Ego é você... Galera, vamos pensar bem. Ter Ego é bom por um lado e pelo outro. É ruim. Por quê, ó. Vê só. Sem o Ego, você nunca vai querer... Não digo ser mais para os outros. Mas querer ser melhor que você. Vamos botar um exemplo. Você está lá na academia. Eu sou faixa azul. Eu estou tendo treino com vários graduados, entendeu? Branca, azul, roxa, marrom, preta. Aí eu fiz aqueles rola-duos, tá ligado? Estou cansado. Aí, naquele momento, que eu vou pegar uma faixa branca. Eu não vou querer levar a massa com a faixa branca. Então, aí é que meu Ego vai entrar. Que você... Pô, bicho, eu não vou levar a massa com esse cara. Então, eu vou aqui dar o sangue e vou... Até onde eu limito o meu corpo. Até onde eu não aguentar mais. Aí sim, é onde o Ego influencia da maneira certa. Porque ele está ali motivando, entendeu? A se superar sempre. Entendeu? Já o lado ruim do Ego é aquele cara que só pensa nele. Tá ligado? Que não vê as coisas dos outros. Lógico, o cara não está errado. E querer o melhor para ele, tá ligado? Assim, todo mundo tem um pouco disso. É igual eu disse na Bíblia. Adorar é o próximo como você mesmo. Não mais que você. Tem que ser uma coisa equilibrada, tá ligado? Você não pode nem usar o Ego muito. Também não pode ficar sem o Ego, tá ligado? Que senão você nunca vai... Vamos dizer, evoluir na vida, tá ligado? Porque ele vai te motivar a sempre se superar, tá ligado? E ó, vamos lá. Seguinte o próximo tópico, a gente... O Ego, ele sempre vai ser uma válvula de escape para você, tá ligado? Tanto para o bem como para o mal. Igual eu falei antes. Ele faz bem e ele faz mal também. Só que você tem que saber equilibrar. Tem um equilíbrio entre essas duas coisas. Você nem pode ter muito Ego e nem... Também pode não ter Ego nenhum. Porque tipo, você está na competição de Jiu-Jitsu. Tipo, eu estou na competição de Jiu-Jitsu. Aí eu fiquei, vamos lá, fiquei entre o terceiro... Fiquei em terceiro lugar, segundo lugar, vice-campeão. Aí o cara pergunta, pô, bicho, mas tu ficou em terceiro, né? Mas tem o meu cara lá que ganhou, ficou em primeiro lugar. Ele é campeão mundial, campeão Pan-Americano. Campeão de tudo, tá ligado? E daí, velho? Não tem nada a ver, velho. A única coisa que mudou aqui é que ele foi campeão e eu não fui, tá ligado? Não tem nada a ver. Isso eu fui nem ensinado, cara. Você sempre tem que ir para a competição querendo ganhar, tá ligado? Porque aí você Ego entra. Você não vai para a competição querendo perder, tá ligado? Então bota em sua cabeça. O Ego, ele é bom, mas na medida certa. Equilibrado. Você nem pode ter muito, nem pode ter pouco Ego, tá ligado? Ou não ter Ego. O Ego, ele vai lhe ajudar a sempre querer mais na vida, tá ligado? Porque toda pessoa é ambição, ambicioso. Pronto. Vamos pesquisar aqui no dicionário o que significa ambição. Desejo substantivo no feminismo, tá ligado? Desejo destemido pelo poder, dinheiro, bens materiais, lojas, etc. Cobiça. Conseguirá ser rico porque sempre teve ambição. Obstinação intensa para conseguir determinado propósito. Vontade de alcançar sucesso. Pretensão. Tinha ambição de um dia ser cantor. Um exemplo. Tinha ambição de um dia ser cantor. Tá ligado? Tá vendo, galera? Ambição. Não só pelo dinheiro, lógico. Também tem essa parte. Todo mundo quer ter dinheiro, né? Mas a ambição, ela é boa porque ela sempre vai fazer você querer o melhor para você. Lógico, tem um pouquinho de individualismo nisso. Só que, pô, você sempre tem que querer o melhor para você. Tem que pensar sempre em você primeiro, tá ligado? Antes de pensar nos outros. Porque, vê só, raramente alguém vai pensar em você antes dele, entendeu? Então, essa parte é muito importante porque você pensar em você, lógico, igual eu falei agora, pô, é um pouco de individualismo. Só que, pô, se eu não pensar em mim, quem vai, tá ligado? Você tem que pensar assim também, tá ligado? Tem que filtrar sempre o que eu gosto de falar, pô, até nas redes sociais hoje, tá com muito, o pessoal hoje tá muito ligado nas redes sociais, aí você tem que filtrar. Lógico, tipo, como eu tô no jiu-jitsu há um bom tempo, certamente tem pessoas que queiram ou não ver o meu dia-a-dia, minhas super pessoas, essas coisas, e se inspiram, tá ligado? Por mim, inspiram pelo que eu faço, tá ligado? Mas eu digo a vocês, tipo, o que eu falar aqui é o certo, é o que eu acho, tá ligado? Não, pode ser, pode ser, você pode achar errado, tá ligado? Se eu não concordar, beleza, só que é o certo pra mim, tá ligado? É a minha opinião. Então, você vai filtrar, tipo, eu fiz esse vídeo aqui, eu tô fazendo esse vídeo, você vai olhar ele, vai filtrar e vai dizer, pô, isso aqui é bom pra mim, mas isso aqui eu não concordo. Beleza, tá ligado? O cara não tem o seu ponto de vista. Você pode concordar ou não concordar, você vai estar certo do mesmo jeito, tá ligado? Nem você, você tá errado, ele tá certo. É o seu ponto de vista, tá ligado? Porque eu tenho que saber você. Então, galera, sempre tentar filtrar tudo que você vê em redes sociais, em Facebook, Instagram, tá ligado? Que é o que o pessoal tá mais usando, no WhatsApp também. Então, você sempre, sempre tenta filtrar, galera. Filtrar e tirar o melhor, o que você acha melhor pra você, tá ligado? Bom, galera, esse vídeozinho foi um vídeo meio diferente, tá ligado? Eu passei um bom tempo sem você estar postando nada no meu canal aí, mas eu vou dar uma intensificada agora, e é isso aí, galera.